E hoje a gente visita aqui a padaria e confeitaria Quibaguete no bairro Garcia pra falar novamente a respeito dos produtos zero açúcar. A gente tocou no assunto nos programas anteriores e realmente fez o maior sucesso. E a Gislane, que é nutricionista aqui da Quibaguete, preparou pra gente algumas tortas de produtos deliciosos zero açúcar aqui da confeitaria pra mostrar pro pessoal de casa. É realmente uma febre e todo mundo pode comer as delícias da Quibaguete sem se preocupar com o açúcar agora, né? Sim, então, assim, devido ao sucesso, né, Gustavo, a demanda de procura está bem grande e estamos aqui pra comprovar que realmente é possível fazer uma torta zero açúcar. A torta aqui é com nozes, né, Gustavo? Então, assim, literalmente é zero açúcar, desde a massa até o ganache, né, o chantilly, totalmente zero açúcar, tá? Então, assim, o diabético pode consumir esse produto, tá? Sem se preocupar. Vamos falar do pudim banho-maria, que parece que faz o maior sucesso aqui na Quibaguete, também zero açúcar. Então, Gustavo, esse é o tradicional que eu te falei, que dá aquele gostinho de banho-maria de mãe, sabe? Mousses que dá pra gente encomendar aqui, todo zero açúcar, né, com poucas calorias aqui, né? Tem mousse do que aqui na Quibaguete? Aqui nós temos um mousse de limão, um mousse de chocolate, né, temos um manjar de ameixa e, entre outros, também que a gente faz devido às encomendas. Mas a gente convidou alguns profissionais da área da saúde, da nutrição, pra dar um depoimento de como é que é, tá tendo essa alimentação zero açúcar, né? Vamos ver o depoimento das pessoas? Vamos, vamos lá. Gi, apresenta elas pra gente, então. Pois então, hoje nós estamos com a nossa colega nutricionista Fabiana Fadu e Annelise Machado pra conversar, também trocar umas ideias referentes aos nossos produtos diet. Como nutricionista funcional, é muito importante essa abordagem da Quibaguete, se preocupando com a individualidade de cada cliente, principalmente os que precisam de produtos zero açúcar, são diabéticos, os que querem emagrecer, né? É mais ou menos o que preconiza também a nutrição funcional, né? Isso, é, Gustavo. A nutrição funcional, como você já falou, né, trabalha toda a individualidade bioquímica do paciente. A Quibaguete também, ela usa os cereais, como castanhas, nozes, que isso também é um alimento funcional. Como profissionais da área da saúde, da área da nutrição, como vocês veem a Quibaguete, uma panificadora e confeitaria tão querida na história da cidade, né? Tá se preocupando em fazer uma linha de produtos tão deliciosa que tá fazendo a cabeça aí de todos os glúmenauenses, que se preocupam também com a boa forma. Então, eu acho muito importante, Gustavo, porque é uma opção, né, para as pessoas que querem fazer um emagrecimento, não só pensando na sua saúde, mas também a questão do diabético, né, poder optar por produtos diferenciados, sem açúcar e também nada mais significativo, né, para um aniversário, para uma comemoração do que um bolo, né? E uma pessoa que não tem essa restrição do açúcar pode estar optando por esse produto, né, porque todo mundo gosta de festejar, de comemorar o seu aniversário. Não precisa se privar, né? Não precisa se privar, né, tanto, né, então com moderação pode consumir esses produtos que são, além de bonitos, né, são muito saborosos. A questão também das crianças também, né, que as mães também, né, tipo, ah, criança diabética ou também, ah, um pouco sobrepeso, então isso ajuda também, né, como os produtos light, que tem, né, uns 25% a menos de gordura e os diets, né, que é menos, diminui esses nutrientes, que é o açúcar, a gordura também, né. E o zero açúcar que é ótimo para todo o diabético. O zero açúcar que está bombando aqui agora, né, e o legal, ter uma nutricionista na padaria, isso é muito importante e é um diferencial, né, também, né, nas padarias. Segurança alimentar também, né, tendo uma nutricionista na padaria, o cliente pode vir, né, seguro de que tudo é feito com muito cuidado, principalmente na parte de segurança, de higiene, né, tem um manual de boas práticas que o pessoal é aplicado aqui, junto aos colaboradores, então isso eu acho, para a clientela de Blumenau, é muito importante saber disso, né. Então, assim, ó, quantos de nós tem um parente que é diabético, que às vezes está com vontade de comer uma torta, ou comer um docinho, né, e a gente pode levar essa delícia para ele, tá, para ele estar degustando. Por que ele se privar disso? E pode inserir na dieta, né, na dieta da semana, já que é menos caloria, né, pelo menos uma porção por semana. São, tudo é possível, né, e agora mesmo com essa opção que aqui o Baguete está trazendo. O teu predileto, qual que tu mais gostas? Ah, eu gosto do pudim, né, pudim é o meu predileto. Eu vou falar o meu também agora, o meu é de castanha. O teu de castanha? É, que é funcional, ômega 3, então eu gosto mais desse. Conta para a gente só qual é o endereço da que Baguete, o telefone, se alguém de casa já quiser fazer alguma encomenda, que eu acho que é super bacana, fora o que a gente já encontra aqui no dia a dia da que Baguete. Pois é, a que Baguete fica localizada na rua Amazonas, 4065, no bairro Garcia, né, e o telefone é 3324-2144, né, e estamos disponíveis das 6 da manhã às 21 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho